Nós do Última Hora estamos aqui no G10 e valores de negócio. E nada melhor que entrevistar um dos fundadores do G10, que é Di Paula. Além de fundador, ele é um dos artistas plásticos mais conhecidos do Rio de Janeiro. E que eu também estou aqui com a curadora Arleny Batista. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês. Di Paula, gostaria que você falasse conosco do Última Hora, como é essa emoção primeiro de ser um dos fundadores do G10. Olha, o G10 é um grupo único. Eu acredito que no Brasil não tenha outro. O professor Marcos, há 16 anos, fundou no Largo do Machado um grupo de empresários que hoje tem essa centena de empresários. Maravilha. Além de fundador, você é um dos artistas plásticos e está fazendo uma homenagem aqui ao professor Barr, que é o presidente do G10. Queria que você falasse sobre esse trabalho. Bom, esse trabalho é um grafite, um retrato em grafite, que eu fiz a quatro mãos. Ou seja, o professor Marcos foi me dizendo como ele era há 10 anos atrás. Nossa, 10, hein? 10 anos. Então, esse retrato aqui foi um retrato feito pelo professor Marcos, me dizendo e eu materializando. Bom, curadora, fala um pouquinho para nós sobre esse trabalho. O Di Paula é um artista internacional. Temos que observar a importância dele com muitas obras em Milão. E ele no Rio de Janeiro tem feito vários painéis e está sempre participando dos eventos G10. Nós já temos participado com várias exposições e nós só temos a agradecer a esse evento maravilhoso, tão importante, que faz parte da vida cultural do Rio de Janeiro e do nosso país. Da importância à cultura, é realmente fazer com que o artista seja reverenciado. E é importante que os empresários entendam que em todos os seus eventos, que a cultura esteja presente. Porque isso mostra a nossa arte, os nossos artistas e a importância que eles têm que participar. Tá bom? Muito obrigada. Olha, eu quero muito agradecer a você, também agradecer. Ela falou algo que para nós é fundamental. Cultura, arte, ela tem que ser apresentada e mostrada. E nós, na última hora, nos sentimos muito orgulhosos de estar entrevistando o Di Paula, grande artista placa. Obrigado, Leandro, pelo trabalho. Energia!